Por que o Senhor Jesus não voltou nos buscar? A nossa série continua dentro de 21 dias, Receba o Espírito Santo. E o que nós vamos ensinar hoje nesse vídeo, ele está associado ao Espírito Santo, a necessidade de receber os que ainda não receberam, e também a importância daqueles que já receberam o Espírito Santo, mantê-los dentro de si, conservar a chama do Espírito de Deus, acesa dentro de você. É importante a gente pontuar aqui que, antes de subir ao céu, o nosso Senhor Jesus prometeu aos seus seguidores que dentro de pouco tempo ele retornaria. Pouco tempo ele disse, eu vou enviar o Consolador, vocês não vão ficar sozinhos, enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, e realmente enviou. Que quando aconteceu o Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Então ele foi e enviou o Espírito dele. Mas ele disse, eu vou retornar, e eu vou buscar vocês. Vocês podem me esperar, eu vou preparar lugar, morada, nós vamos ler, e eu vou retornar. Desde então, a volta de Jesus tem sido o evento mais esperado da era cristã. Todo mundo aguarda a volta do Senhor Jesus. Todo mundo que crê na palavra e que é um seguidor, uma seguidora de Jesus. Porém, já se passaram mais de dois mil anos que Jesus falou isso, que ele voltaria. Mais de dois mil anos já se passaram, e Jesus ainda não voltou, não veio nos buscar. E aí surge a pergunta, qual o motivo da demora? Qual o motivo da demora? Porque Jesus ainda espera, o mundo está cada vez pior, é ou não é verdade? As pessoas estão se destruindo, famílias destruídas. Por que Jesus ainda não voltou? Não veio nos buscar? Por acaso existe alguma profecia não cumprida? Jesus está esperando alguma profecia se cumprir para que ele volte? Quando ele esteve entre nós, ele disse assim, eu vou ler para você. Marcos capítulo 13, versículo 32. Mas a respeito daquele dia, do que ele estava falando? Do dia da sua volta. O dia da sua volta. A vinda do nosso Senhor prometida. Ele diz, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Então Jesus disse, olha, o dia e a hora que eu vou voltar, eu não sei, os anjos no céu não sabem, só o meu pai sabe. Só o meu pai sabe. Apesar que eu acredito que agora Jesus sabe. Mas, só o meu pai sabe o dia e a hora que eu vou voltar buscar vocês. Que eu vou voltar buscar a igreja. Ora, o que você precisa entender é que o Espírito Santo é quem prepara a humanidade para a vinda do nosso Senhor Jesus. Por isso ele foi derramado no Pentecostes. Por isso que nós ensinamos e temos nos dedicado aqui para mostrar a você que o Espírito Santo tem que ser uma prioridade na sua vida. Mas não para botar pressão em você. Não se sinta pressionado. Porque quando a gente fala, olha, é importante você ter o Espírito Santo. Então as pessoas que não têm, elas ficam desesperadas. Elas se sentem pressionadas. Elas se sentem cobradas. Ficam ansiosas. Não é essa a ideia. Até porque Deus está no controle de todas as coisas. Não é verdade? Mas, o Espírito Santo é o que prepara a igreja para a vinda do nosso Senhor Jesus. Até porque, depois que o nosso Senhor Jesus vier e arrebatar a igreja, enfim. Depois que Jesus vier, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Assim como ele foi derramado no dia de Pentecostes, né? E todas as pessoas hoje têm a oportunidade e a chance de serem batizadas com o Espírito Santo. Ele vai ser retirado da terra. Ele vai ser retirado. Por isso, a oportunidade de receber a presença de Deus é agora. E dentro desse contexto, por que Jesus ainda não veio nos buscar? Se você reparar nas colocações dele, nas cartas, por exemplo, do Apocalipse. Apocalipse, você pode conferir depois, Apocalipse 3.11, ele usa a expressão, venho sem demora. Venho sem demora. Lá em Apocalipse 22.7, também ele diz, venho sem demora. Várias vezes ele citou isso, venho sem demora. Quer dizer, esse tom de urgência pode soar estranho para os que vivem no século XXI. Esse tom de urgência, ele soa, ou pode soar estranho, mas ele deixou avisado na sua palavra. Porque desde que isso foi dito, desde que ele falou, venho sem demora, já se passaram mais de dois mil anos e ainda não aconteceu. Há quanto tempo você ouve falar que Jesus está voltando? Eu ouço falar que Jesus está voltando desde que eu era criança. Não é verdade? Desde que eu era criança. Você também acredita, eu? Você ouve falar que Jesus está voltando? Você, por exemplo, no meu caso, eu tenho 32 anos. Quer dizer, estou brincando, não tenho 32 anos. Mas se eu tivesse 32 anos, quer dizer, há 32 anos eu escuto que Jesus está voltando. Quantos anos você tem? 50. Há 50 anos que você escuta que Jesus está voltando. Mas até hoje ele não veio te buscar. Entende? Então as pessoas, elas ficam buscando um porquê, uma explicação. Só para você ter uma ideia, alguns teólogos chegam a dizer que Jesus se equivocou com respeito à época da sua vinda. Quando você lê na carta, venho sem demora, venho sem demora, se prepare, venho sem demora. Agora, alguns teólogos chegam a dizer que Jesus se equivocou. Mas Deus não se equivoca no que diz respeito à sua palavra. O nosso Senhor não se equivoca no que diz respeito à sua palavra. Ora, João, no capítulo 14, diz assim, Jesus falando, versículo 1. Então, em outras palavras, fique sossegado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, cremos no Deus Pai, cremos no Deus Filho, Jesus. Na casa de meu Pai, se referindo ao céu, há muitas moradas. Tem muitos lugares na casa do meu Pai, ele está dizendo. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. Então, Jesus disse, eu estou indo na frente, vou voltar a buscar vocês. Eu estou indo na frente, preparar lugar para vocês. Preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Então, Jesus disse, olha, eu vou lá, vou preparar lugar, vou voltar a buscar vocês. Para que vocês estejam comigo. Então, a gente vê nesse versículo aqui, nós vemos o quanto que Jesus deseja estar com a igreja. Estar conosco. Nós somos a igreja. Ele deseja estar conosco. Ele disse, olha, eu vou, mas eu vou voltar. Não sei quando, não sei que dia, não sei que hora. Ele não falou. E ele mesmo disse que não sabia. Mas ele disse que iria voltar para nos buscar. Então, vamos de novo reformular a pergunta. Por que Jesus não veio nos buscar ainda? Por que a demora? Por que o nosso Senhor ainda não voltou? Talvez o que você mais deseja é ser salvo, é ir logo morar com Jesus. Você não aguenta mais viver nesse mundo. É o que você mais quer. Você não vê a hora do seu Senhor Jesus voltar. Mas por que isso não aconteceu ainda? Nós podemos ter a resposta em Mateus capítulo 24, no versículo 14. Esse versículo pode nos dar a resposta porque o nosso Senhor não voltou ainda. Diz a palavra de Deus. Jesus falando. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo. Para testemunho a todas as nações. Existem países que ainda o evangelho não chegou, não pode chegar, porque é proibido. É proibido. Então muitas pessoas ainda não foram alcançadas. E quando, às vezes, tem um outro cristão escondido em determinados países que são proibidos. E quando são descobertos, são mortos, são apedrejados, são castigados, são torturados. Mas ele diz. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então aqui ele nos deixa a dica de quando ele vai voltar. E você sabe, com o evento da internet, o evangelho, ele chega a muitos lugares. Lugares que não tem igreja. Lugares e países onde ninguém pode entrar para pregar o evangelho. Não tem permissão, não tem visto. Não se pode abrir igreja. Não se pode falar de Jesus. Mas a internet, através da internet, da tecnologia de hoje, nós podemos alcançar o mundo. Como esse canal, por exemplo. Cada like que você dá aqui no nosso vídeo, o YouTube, ele mostra para o maior número de pessoas o vídeo. Veja a importância do seu like. Não dá like para mim. Não, eu sou apenas um servo de Deus. E a minha posição aqui é ajudar você. Eu não quero ter likes. Quando você dá like no vídeo, veja bem. Você não está dando like para mim, não. Você está me ajudando a divulgar a palavra de Deus. Porque quanto mais likes nós temos no vídeo, mais o sistema do YouTube, ele apresenta esse vídeo para o maior número de pessoas. Então nós podemos salvar muitas pessoas. Nós podemos salvar. E eu acredito, eu acredito que nós estamos caminhando para o fim. Isso é certo, né? Todos os sinais estão aí. Mas quando o evangelho chegar a toda criatura, então virá o fim. Até porque no julgamento vai ser necessário que todos tenham ouvido a respeito da palavra de Deus. Porque, imagine você, uma pessoa no julgamento, ela é condenada a ficar fora do céu. Ela é condenada ao inferno. E ela possa se defender e dizer, mas eu nunca ouvi falar do evangelho. Mas eu nunca ouvi falar de Jesus. Eu não tive essa chance, entende? Então, para que já não haja esse tipo de argumento, desculpa, ou uma aparência de injustiça, o evangelho precisa chegar a toda criatura. E ele disse aqui, olha, e será pregado o evangelho, será pregado a todo mundo. E então virá o fim. Então saiba que Deus, ele espera de mim, de você. Deus espera poder contar com você, comigo, com todos nós, para que a sua vinda seja o mais breve possível. O mais breve possível. E repito, é o Espírito Santo quem prepara a humanidade para a vinda do nosso Senhor Jesus. E a pergunta é, se Jesus voltar, você está preparado para ir com ele? Você está preparado? Escreva aí nos comentários, compartilhe. Compartilhe conosco. Nós vamos orar por você, se você não estiver preparado. Nós vamos lhe ajudar da melhor maneira possível. Se você está preparado, graças a Deus, que o seu comentário venha glorificar o nome dele, seja como uma oferta para Deus. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Dê o seu like no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho notificações, para você ser lembrado do próximo vídeo. E um detalhe que eu quero falar. O próximo vídeo, nós vamos falar sobre o pecado que não tem perdão. O pecado que não tem perdão. Não tem perdão. Esse pecado nós vamos falar no vídeo de amanhã. Por isso, ative o sininho de notificações para você ser lembrado. Eu espero que o seu entendimento esteja aberto e o Espírito Santo venha falar com você e mostrar o que ele quer fazer na sua vida e preparar você, sobretudo, para a salvação, o batismo com o Espírito Santo, a renovação espiritual. Aqui no nosso cartes tem um link. Se você clicar, você vai encontrar um vídeo que nós preparamos explicando sobre o entristecer e apagar o Espírito Santo. Quando que a pessoa apaga o Espírito Santo? O que é que entristece e apaga o Espírito Santo dentro de uma pessoa? O que entristece e apaga? Clique no link, assista o vídeo e seja mais abençoado do que você já foi. Aqui vai três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.